Oi galera, eu vou fazer um tutorial de como você se upa rápido no Dragon Box Super, no Roblox. Eu vou entrar no jogo agora. Super Herói. Quem não sabe, meu nome é Guilherme. Mas no meu canal pode estar pelo Silvina, porque minha tia estava coisando com o vizinho. Eu vou mostrar. O vídeo vai ser curto, galera, mas vai ser rápido o tutorial. Para vocês que começarem a jogar esse jogo. Como vocês podem ver, eu já dei Rebiter. E vocês que já não jogaram esse jogo. O básico que eu tenho nesse jogo aqui é... Eu tenho skill. Kill. Isso aqui. Ki. Isso aqui. Ki você upa usando o Kibrecht. Kibrecht aqui. Você upa o Kibrecht. Já que eu estou muito upado já. A agilidade você upa voando. Voando assim. Voando. Voando assim. E... 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 E ataque você... Com... 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 A combate no combate. Aqui na tela. Aí você... Aí você consegue... É... Aumentar o seu combate. A sua taxa. Aí defesa... A defesa eu não recomendo muito que vocês uparem. Porque... Para conseguir transformação, vocês tem que ter... O que tem aqui, é... Ataque. Novo... É... É... Mil K. Mil K. Mil K em cada um. Nove K. Nove mil K. Cada um. Eu devolto isso aqui. Eu já tenho uma torna bem avançada. Deixa eu mostrar para vocês. Eu não estou preocupado, mas eu já estou com a forma... Vamos lá aqui. É. Eu estou quase perto de... Não se acorda. Não se acorde. Essa forma aqui é bem poderosa. É que é... É tipo... Quando você transforma, você ganha... É... Que... Não. Você ganha a vida... Eu estava com... Eu estava com 1.100 de vida. Agora minha vida já estou para 2.500. E vocês estão começando agora. Eu me esqueci de dizer. Vocês... Deixem o like, galera. Para eu continuar... Estudando o material de jogo. Por favor, galera. Deixem o like. E aí. E aí. E aí.